e fala galera Microsoft na área nos trazendo para vocês mais um vídeo aqui mano de Need for Speed Unbound e mano vocês não bateram que antes comentaram ainda não mas tá quase beleza então hoje eu não vou reiniciar nada o que pegou pegou o que não pegou vai ficar sem pegar beleza vai dar ruim vai certeza que vai dar ruim mas não tá nem aí né é para o entretenimento do vídeo a loucura né beck então vamos lá mano negócio é o seguinte hoje a loucura tá louca mesmo porque vou explicar para vocês olha só para você ver temos aqui essa corridinha aqui que eu vou começar com 5.000 que é a mais tranquilinha tá beleza 5.000 nós vamos ganhar um pouquinho de pressão depois a gente vai nessa daqui que vale 15 nossa que é de Drift não vou pular essa daqui mentira não vai acontecer essa daqui não fiz que eu não falei nada corta vídeo corta vídeo tá aqui ó ó depois não vai nessa aqui ó eu tô falando assim rapaziada porque eu não gosto de fazer Drift nesse jogo não não sei porquê é não vai ter rede não vamos ter que fazer porquê porque essa daqui de 40.000 ó eu preciso de nível 3 de pressão já vou sair para a rua nível 2 então vai dar uma merdinha parceiro então já deixa seu joinha porque o negócio só ó ó ó ó ó ó tamo junto beleza vamos que vamos mano terça-feira zona braba lembrando que quinta tem valendo carro hein eita papai vamos lá ó vocês viram o visual novo da joia que eu coloquei aí ó se liga vai é zona eita recompensa 15.000 bora hoje eu tô poucas idéias vamos para tudo quanto é lugar minha querida ô ânimo tenha fé é o que que é aquilo é só entregar alguém é ube ube como é que chama aqueles ube collect tá ligado ube mafioso do ube mafioso é eu parceiro é ube mafioso é eu vou passar por aqui ó que os homens já tá ali daqui a pouco eu pego a avenida Microsoft você conhece a avenida Microsoft pois é esse matagal todo verde aí ó é a avenida Microsoft tá vendo esse matagal todo aí eu chamo lá ó porque aqui ó os homens aparece e nós tem que entrar fazendo mata parceiro é ube é a vida né fazer o que acontece nas melhores famílias vamos lá vamos fazer essa corrida ali partiu ó lá para você ver ó ó como é que a avenida Microsoft ó ó lá filha da azul passando eu tenho que entrar para dentro do mato vai me ver filha da azul quase mano quase quase ó não passou nem wi-fi rapaziada agulha então nem se fala olha para você ver vamos lá vamos embora vamos resolver essa parada aí mas eu tava com 92 ai eu devo ter gastado na tinta caramba esse jogo é muito mercenário meu parceiro serão qualquer dinheirinho qualquer coisinha é nossa senhora eu tô juntando os trocadinho aqui para fazer a vida para você aí os meninos vai falar assim a mãe que você ganhou bastante dinheiro mas é porque você vendeu muitos carros e não sei o que não sei o que mano até nós chegar num carro que presta demorou mesmo meu parceiro que moto com fotografia deixa eu ajustar isso aqui ó eu quero aqui ó isso não vou botar acessibilidade alta não olha os homens mano deixa eu passar tio serão mano nunca pedi nada velho ou 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 sacanagem mano eu sei que se eu passar na frente dele vai dar ruim mano e o cara vai fazer a mesma rota que eu mano olha que sacanagem olha lá olha o outro aparecendo ali ah para bosta mano deixa eu desligar esse carro vai é o bem que podia nossa aqui ó o outro passando aqui ó olha que filha da putagem mano dá uma vontade de morrer tem hora e mano nível 2 tá chatinho ah lá me viu filha da zunha viu não graças a deus continua acelerando se eu tivesse com o carro ligado eu acho que tava ruim eu vou passar por aqui né bebe quer ver eu trombar outro polícia mano ah tá de sacanagem velho olha isso mano se eu tivesse no nível 5 aqui eu já tinha no baobal mas tá vamo bora vamos buscar esse negócio ai ah agora eu tirei a fumacinha uai e essa fumacinha aparecendo ai meu psit gente eu não tirei essa fumacinha já dos tempos bom saiu eu acho eu acho que saiu não uai 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 é mano hoje vai com fumacinha até um pouquinho depois eu vejo ver o que que aconteceu aqui porque tava com a fumacinha tava sem fumacinha olha isso mano olha no meu radar rapaziada vê se isso tem condição se isso tem cabimento fala pra mim mano não dá uma vontade de nossa mano nem ganhou um dinheiro ainda mano eu tô aqui na pobreção mano os cara tá aí me xingando eu mano olha aí velho ó anei mano eu vou meter o pé lá pra porra olha lá ah mano que bosta que bosta mano o que é isso aqui parceiro eu conheço essa quebrada aqui não mas gostei do que eu vi olha o tanto de policial na cola pra que isso tudo meu parceiro eu tô nível 2 não precisa dessa putaria toda comigo não eita o carro não anda tô fugindo tô fugindo dizendo que tô fugindo dizendo que não tá me vendo não já vou cortar aqui ó eita porra aí fugir pô ele vai subir olha mano achei o lugar perfeito pra sumir mano olha ele não subiu não ih rapaz não aguentou não aguentou caramba que lugar maneiro velho olha esse é o lugar você sobe e os policia não sobe maneirão tem um policia ali tô nem aí pra você vou passar passando não não menos 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 ae pô a mulher tá atrás da casa é isso mesmo opa e aí ui é um subaro ui papai vambora subarim nossa tem pão quando andava num subaro parceiro olha que legalzinho e é de rali tá rai não é só a pintura não porque antigamente só a pintura imaculado imaculado oh meu deus do céu despistar a polícia parceiro tá vambora a polícia tá chata mano tá pelinha vambora vambora então desce regaça essa bagaça então vambora vem comigo se você é o bichão mesmo vai nem pegar vai nem ver eu vou descer estratosfericamente caramba mano que decidão bonito e tá todo mundo atrás de mim a torcida do framento todinha eita bati nossa senhora já deu no batidão mas tá suave das pampas a ideia é entregar então vem 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 então seu polícia vem então vem então vai ficar pra mim vai ficar pra mim vai vou dar uma rotatória asada aqui que o bagulho vai ficar escroto aqui ó se liga ó ó ó ó esquenta a cabeça não gente vocês arranhadinhos aí nós pegamos depois isso vou gastar agora não vou cortar aqui na rodovia microsoft isso BR zona 5662 pra que mano pra que esse monte de polícia mano eu sou um cara de da paz mano só tô buscando racha pra trabalhar mano fazer dinheiro pra zerar o jogo entendeu toma um batidão então é do céu bichão mesmo toma o bom que esse aqui é é pra rodovia no microsoft aqui ó corta na rodovia vai isso meu parceiro ah para que esse cara vai me ver né para que esse cara vai me ver eu vou cortar aqui ó toma ali na rodovia do microsoft ah rapaz respeita oi esse carro aguenta umas porrada hein que carrinho gostoso meu querido eu vou entregar o carrinho e os cara falar oi oi peraí peraí pô mano que que tem um guard de rei aqui eu vou entrar ali no posto ali para entregar o carro imaculado eu não sou trouxa eu não perdi o juiz da cara ainda aí toma ali passei no posto veículo reparado estamos a poucos metros só ah ah já coração você só veio aqui no canal na coisão de canal de entretenimento automobilístico vambora ai pai que rolezinho maneiro você acha mesmo que eu vou ter essa rotatória toda aham tá carro de rally assim ai eu fazendo corta de venta aqui pronto isso aqui não machuca o carro não ai rapaz carro entregue imaculadamente respeita não é todo dia que você vê isso que não que subarinho bacana viu meu parceiro gostei o povo ta querendo pilotagem mano eu vou pro evento mano eu vou pro evento vou ficar dando carona pra ser ninguém não é não eu preciso da carona vai ter jeito não vou precisar da carona vamo lá então minha filha onde é que você ta olha os homens na minha rabeta aqui já mano oh meu deus do céu vamo ai não tem um minuto de pai mano bora sumiu ou foi preso aqui ó ube ube dos maliciosos aqui ó microsoft ube do ube vida louco ha 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 precisando correr na polícia precisando entregar produtos ilícitos precisando fazer um contrabando de arma ligue microsoft ube ha 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 é mano nós só entrega nego dois nós só entrega pra fugir dos homens ta ligado e aqui ó opa e eu vou fazer isso aqui ó é isso ai ninguém me viu ah para que você ta me vendo rapá eu sou um fantasma olha esse tanto de polícia mano level 2 mano você passa você passa você passa mais polícia você passa mais polícia do que o próprio como é que fala os próprios carros mano do jogo vamo lá cheguei mano fala comigo tradição é para onde que tem que se levar quer ver que tem que ir mas não sei se é lute contra opressão é isso ai evite polícia vamo lá vamo evitar né assim evitar evitar não dá não porque os caras olha para você ver como é que ta lá no mapa é um polícia a cada dois metros quadrados é parceiro não dá para andar aqui direito não mas vamo lá já estamos no nível 4 se o problema era para ficar no nível de polícia já estamos com sua polícia aqui ó vou dar logo um batidão passei ninguém viu mentira que viu eu pensei que sou iniciada ó ó nível 4 mano não tem como não passar na frente você passa na frente e arruma um problema vamo lá então pega então aqui ó vou cortar para dentro do mato isso rodovia microsoft seu melhor lugar vamo lá eu vou passar por dentro do mato né quem não é visto mais lembrado do nap city vamo bora eita e agora o guard rei não quebra olha que buçanha é tudo para vacaiar e o povo não para de falar mano nesse jogo o povo aqui mais fala do que corre vamo que vamo aqui ó vou subir aqui ó ah lasqueira velho a rodovia microsoft é o melhor lugar eita os homens lá ó os homens tinha que estar aqui né tinha que ter um filha da pinhoia tinha que ter um no finalzinho tinha que ter aí ó que carro que é esse sei não o melhor fode clove victoria meu parceiro parece uma bm ali uma série 1 não parece? ou não vamo lá falta quantos quilômetros para chegar lá logo eita colidi com a escalade colidi com a escalade caramba gastei meu português todo colidi com uma escalade falar bateu mesmo mano tamo junto e final e a mulher não fala um cala a boca não meu parceiro e fala 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 e você tem que estar pronto para escutar se você quiser só jogar um jogo não tem como você tem que escutar mano eu aprovo demais cutscene motostory eu amo motostory mano acho muito da hora mas essa mulher fala 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 o tempo todo aqui eu não dou conta não mano dou não tem dia que eu sair daqui assim tá ligado? to quase aprendendo entrega de alta pressão vamo lá né mano to cagado já mesmo vamo lá vamo lá entrega de alta pressão vamo ver o que ta rolando aí nessa entrega ó temos uma estrada mano fala tanta abobrinha com feijão é uma série zoom mesmo ó é uma série zoom opa tudo bom? não me viu vem ai quem vai me ver nossa eu fiz de tudo para não me ver mano vai me ver olha ah mano eu entrei para dentro de Narn aqui que eu nem sei para onde é que eu estou mas tem um polícia a cada metro quadrado acabou que nós não conseguimos nível 3 de pressão até agora né? mas tamo assim tamo de boas vamo fazer acontecer vamo entregar esse carro novo ai que eu não sei qual que é opa tudo bom gente? vou ali pegar um carro para entregar rapidão eu acho maneiro entregar esses carros mano eu gosto, faz dinheiro também né? muito importante ah seu polícia sério? assim na cara de pau véia na minha frente mesmo assim não deixa nem eu pegar missão na sacanagem mesmo charlatanice deixa eu ver que carro que é que carro é esse? que carro é esse? firebird? vambora né? firebird ta feio hein? sujo todo mal acabado ferrujinha quer ferrujinha de manscoca que tem que ter? ta feio mano mas ta com cara de ta potente de speech police nível 5 mano ai meu pai celeste agora eu vi o que iremos fazer? vou tentar né? agora eu vou agora vai dar ruim pra você já começa o pau quebrando vambora firebird fala que você ta andando porque se você não tiver andando ele ta né? se eu não tivesse andando ele seria uma cobra ele ta ali arrastejando? eita caramba mano ele ta espertinho nossa eu acho que esse nível 5 aqui vai ser o mais fácil de todos olha eu já apareci já ta indo embora parceiro nível 5 vai cair desse dai hein? ah eu peguei o peguei o lado errado mas tem problema não vou cortar pra dentro do mato corta pra dentro do mato corta pra dentro do mato nossa mano que firebird gostosinho que firebird delicinha meu parceiro vença um carro que eu eita porra nossa quase que eu pegou eu vou cortar aqui na rodovia no ecosoft que eu chego lá é isso ai ah lá mano o bicho vindo pra mim olha que você vê a sacanagem vou cortar tudo pro matagal afora aqui e eu não quebrei o carro até agora você acredita? o carro ta suavão é porque é só batida porrada mesmo que conta né essas guarde reizinho ai não contam não caramba eu acho que é o meu primeiro carro que eu fujo no nível 5 eu acho que nem no nível 3 eu dava um barralzinho mas esse carro ta gostosinho me viu não mentira me viu não ta por cima caramba que point check gostoso mano esse firebird ta macinho ai cheguei olha aqui dentro rapaz só tem cara de velho viu porque andando ta beleza vintão na conta é maculado meu parceiro to ficando chato e mano não subo pressão não já to com 40 conto sem polícia eles tão fazendo isso só pra mim não ganhar os 40 mil aqui ó é eu vou ir pra corrida que eu estou do ladinho vou nessa corrida aqui ó isso vambora como é que ta curtindo a noite ai gente eu hoje eu vou fazer um um jeito diferente olha pra você ver que polícia filha da azul quer ver ela virar pra cá? quer ver ela virar pra cá? ó aposta comigo? olha lá tem base não mano nossa tem um mosquito aqui mano aquela mosca velha chata vem então fi ai deu um olhar no polícia deu brasil eu vou mano chegar no nível 3 porque eu quero olha lá mano vou passar direto você nem me viu nem me viu level 1 você nem me viu aqui ó é aqui parceiro vou fazer esse aqui só pra pegar level 3 que eu vou voltar e vou embora com 80 mil eu acho que a gente nunca acho que a gente nunca fez 80 mil mano num dia muito difícil é galera a inscrição é zero reais eu vou apostar contra o Lyric porque eu quero ganhar um dinheiro meu carro não ta aquele tudo mas ta gostosinho ta bom eu confio no meu carro sobre os trilhos vamos uma corrida então a McLaren do cara ahm lasqueira velha vidro fechado ar condicionado no 15 eu não né parceiro meu é vidrão aberto vim vim bora já to um parceiro ele roteando toma ha 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 microsoft sujeira total online ae fi como é que você ta tudo em riba O tal do Microsoft é sujo, meu parceiro Sujo E aí, seu polícia? Tudo suave? Toma, mano Já dele um batidão também vai ficar esperto Ô, mano, eu tô muito sujo nesse jogo Eu tô muito sujo, velho Sabe o que eu percebi? Ou você suja ou você perde Então, assim Esse jogo tá assim, mano Tá ligado? Não, mentira Eu tô querendo dar desculpa pra minha sujeira Mentira Eu tô sujando mesmo, mano Eu sou sujão Eu tô querendo dar desculpa Mentira O cara querendo se desculpar, meu parceiro Olha o Prius aí E aí, minha querida? Tudo em rima? Sério que você vai querer dividir um rolê comigo mesmo? Aí, ó Fica aí Oi Tudo bom com você, meu parceiro? Eita, mano O pau tá quebrando aqui Vou ficar tão baculhinho aqui Que eu vou meter o pé Nossa senhora Matei um Nossa senhora Ele O meu parceiro Não queria falar não Mas ele catou um cavaco ali Que eu não entendi Foi nada Só foi só assim, ó Opa Simulou Eu dava amarelo por simulação Aí, ó Ganhei 8.400 E toma ali Polícia no nível 3 Não chega, mano Ah, tá de sacanagem Ou chegou o nível 3? Ou não? Não chegou o nível 3, mano Centro das atenções Que parada que é essa aqui? Vamos dar um liga Centro das atenções É drift, mano Ah, nem Eu odeio fazer drift, mano Odeio Derrap Não, eu acho que não é drift, não Não sei Foda-se Vamos lá, vai Eu preciso de dinheiro Eu preciso chamar a atenção dos polícias Eu preciso de level 3 Preciso de uma caralhada de coisa É, se a polícia viu Não viu mais, não Vambora Vamos lá, vamos lá Tive um contratempo aqui, né Básico Fazer o quê? A vida, né Chegando aqui Eu tive um contratempo base E eu vou tentar dar um olê neles aqui mesmo Paga, paga, paga Tive que dar um olê, né Você viu o olê? Depois eu ensino Foi vocês que não ensinar Desculpa Desliga o carro, Max Desliga o carro Desliguei, parceiro Deu bom Aí, ó Vamos lá Vamos no encontrinho No eventinho Pronto Dei quebrei ali Um pedaço De uma placa ali também Chegamos no evento, parceiro Tchum Tchac 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 Tchum Odeio esses eventos De drift Quase o quê? Vambora Eleonor fez 130 mil Ah, pelo menos é na rodovia Vamos lá Esses aqui da rodovia Maneirão Ixi Nem mexi na dirigibilidade Nossa, mano Nem mexi na dirigibilidade Ih, não tá fazendo drift não, parceiro Tá fazendo drift não Tá na mão o carro Galera, tive que sair do evento O carro não tava fazendo drift nem a pau Nem a pau E agora eu tô longeão do bagulho Ah, mano Sério isso? Aqui, ó Era esse aqui que eu tava Mano, o que que eu Quase que eu peguei a musca agora Tô 2.5 Mas não subo o restante, velho Vamos ali Vamos Vou tentar Mexer aqui na dirigibilidade Drift 65% Sem pressão aerodinâmica Entrada no drift Toque no freio e no acelerador Isso aí Pra driftar mesmo Agora o bicho tá driftando Nossa senhora Tá até escorregando Tem que fazer assim, né, meu parceiro? Olha onde é que eu fui parar Pra sacanear, mano Isso aqui Sério É só pra sacanear Eu não consigo voltar Do jeito Nossa, agora tá no drift, parceiro Agora tá no drift A polícia Oi Eu morro É Tem um atrás do outro Pra que isso? Me explica Vou cortar aqui Vou ter que passar Olha isso, mano Meu Deus Como é que pode? Eles tão fazendo de tudo Pra me desistir Eu não vou desistir, não Não vou desistir, não Meu parceiro Não vou, mas não vou mesmo Vem que eu corto o meio De uma tagal tudo Olha isso Olha isso Passei passando No meio dos dois Cheguei Ainda bem Mano Eu vou falar uma coisa pra você O carro Eu tô com medo Why? Eu tô com medo, mano De não achar Que ela confia de novo Porque aquela config Do carro Do jeito que tava Tava muito bom Ah, tá no vídeo, né É só eu É só eu pegar A configuração do vídeo De novo Porque o carro Tava muito bom Agora tá derrapando Mais que tudo Agora eu faço Até 300 mil Pode botar aí Que eu faço Aí, ó Perdi 6 mil Nessa brincadeira Vambora Vamos ver Quanto que eu consigo fazer Agora Ó, parceiro Tá desfilando Agora Ó Ó Ó Ó como é que tá saindo De lado Nossa Nossa E essa aqui Pra drift Tá muito gostosinha Também, tá Mano, esse carro meu Tá completo, velho Carangão, velho Tá completo Podia ter aberto Um pouco mais A curva ali Aí já Tô com 40 Já, parceiro Olha Como é que entrou Na curva Meu obsidian Nossa Eu acho que Esse aqui Foi o melhor Concuração de drift Que eu fiz até hoje Serão Nossa Melhor Concuração de corrida E melhor Concuração de drift Nossa Nossa Só na primeira volta São quantas voltas Ah, a última volta Vale, vale Tá contando Masqueira, velho Vem em mim Trem que pula Ah, mano Fala que nota Que você dava Nesse drift Pra quem começou O que começou Porque é agora, parceiro Ó, ó Pode entrar O Victoria Velho Entrando de lado Parceiro Aí, ó Ó, ó Aí, ó Vamos se dizer Perdi 100 mil Mas eu Montar Uma config Aqui Porque eu falo Um negócio Pra você Nossa Nós já estamos com 100 Cento Tanto Já, parceiro Oh, e hoje Nós não reiniciamos Nada Hoje Os meninos Vão falar Você reiniciou Essa corrida Eu reiniciei Não Eu saí Perdi o dinheiro Entrei na config Lá E configurei O carrinho Voltei Aqui, tá ligado Você já sabe Tá sim Isso aí Eu reiniciei Nada Não pertei Um botãozinho Pra reiniciar Não Ó, ó Ó, ó Ó, ó É até melhor Mano Que fica sem corte O jogo Tá ligado Já estamos Em prima Parceiro Eu acho Que o pneu Tá falhando Já Aê Meu Oficite Deu Brasil Agora Aí, ó Ganhamos Toma Ali na plaquinha Receba Receba o doce Que é de graça 161 mil Ó a minha cara Lá em cima Tô bonito É eu mesmo Parceiro Só tô mais magrinho Agora Eu tô com a pressão Meu parceiro Tô com a pressão Nível 3 Do jeito Que eu queria Eu vou levar Esses 40 mil Se não Não enxerga Não enxerga Vamos embora Só peraí Deixa eu mexer Na diribilidade Porque eu chego lá Dá merda Eu fico falando Peraí 307 Aqui Não Só aqui Aí O bicho Voltou Tá nas corridas De novo Nossa Tem que ir lá Mano 40 mil 40 mil Vou sair Nossa 90 e pouco Olha o guard Olha o guard Quebra Ah mano A diferença Do guard Quebra Para o que não Quebra O que não Quebra Tem um vermelho Uma lampadazinha Sei lá O que é isso Entendi Vou descer aqui No caso de dúvida Aqui Olha o carro Deu Probleminha Ainda bem Que foi Porque se foi Na corrida Meu parceiro Ia dar problema Eu não lembro Como é que estava Eu vou ter que olhar O vídeo Vou anotar O problema É que é uma barra Tá ligado Podia ter pegado A placa Mas deu bom Nós chegamos Rapidinho Só descer A rodovia Ali Você vira A esquerda E tá suave Beleza Vamos que vamos Para a nossa corrida De 40 mil Finalmente Depois de quase O que 40 minutos De jogo Vamos embora E eu tô Preparadíssimo Resistência Deve ser Uma corrida Grande Né Ou não Ah não Vou contra o Lyric Eu posto alto É isso aí Dou nele um totó Na primeira corrida Na primeira volta Tamo juntos Não sei quantas voltas Que são não Mas vamos embora Eita O Jeteco tá na frente Resistência Agora a coisa Ficou séria Nossa Eu arranquei Muito bem São 4 voltas Só É o seu Rodando você Porque eu postei Em você Então já são 3 mil garantido Sai Justice Não é Sufiado Não O Jeteco tá na frente Rapaziada Vamos para essa corrida Ai Já coração Já deixei o Lyric Lá atrás O Lyric não ganha mais nada Comigo aqui não Você Já dole nele Num totó Ele fica suave Eu fico suave Todo mundo Fica suave Aí ó O cara Me ensinando A sujar aqui Eu acho Que não foi Uma boa ideia Não Só acho Olha lá Não foi Uma boa ideia Não Aqui Caminha ali Não foi Uma boa ideia Não Vou matar Desse GTR Aqui Passei Nossa Tomei ele Um X Feio A polícia Vai dar No meio Dele Perdi o ponto Ah Tá de sacanagem Ela também perdeu o ponto Tanto só Olha o Lyric É aqui que é o melhor Nossa mano O Chase do Patrulha Canina Tá ganhando Meu parceiro Ah é um A0 Pra Argentina Aí tá vendo Depois vocês me avisam Se ganhou ou perdeu Se você tá assistindo Esse vídeo Com certeza Deve ter assistido Ah tá Vamos pegar Vamos pegar Toma Lyric O Patrulha Canina Cai perto Ah faz isso não Mano Faz isso não Faz isso não Faz isso não Ah mano Eu bati no nada Mano Eu bati no nada Nossa senhora Nossa senhora Nossa Não vou conseguir pegar Medusa mais não Fui tentar sujar Mais do que a cara E ó Sim Que errei Nossa Vou ter que acelerar Demais Aqui Última volta Não dá pra levar Não Toma Acabei com a minha corrida Tô tentando aqui Mas acho que não dá não Viu parceiro É Ficamos em 4 Como eu falei Que eu não ia repetir Dei muito vacilo Mano Nessa corrida aí Aí esses povos vão falar Não mas que você bateu Porque você sujou Foi não Foi porque eu sujei não Foi porque eu sujei não Nossa mano 4 mil Tá maluco É pra eu ter voltado Com 40 pra casa E foi o Lyric Que venceu Pô gente Deixa eu repetir Vou repetir não Vai É isso aí Toma ele pressão Pra caralho Eu queria os 40 mil Não deu Ah E aí da polícia Na bota Véio Faz isso não Que sacanagem 67 mil Eu podia ter ido com 40 Meteu o pé Não podia ter rampada ali Que ele não ia atrás não Nossa Meu cachorro Eu soltou um peido aqui Que ardeu o nariz Do viado Nossa Representando o bonde Que isso mano Essas viaturas Tá andando demais Meu parceiro Já estão Vem 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 Mano, eu não vou perder 67 mil aqui nem a pau, nem a pau, não vou não. Vai dar ruim, filho, não estou nem aí, mas não vou não, mas não vou nem a pau. Nossa senhora, dei um batidão, mano. Vou colar na linha do trem. O que é isso, mano? Olha meu... Olha isso, mano. Olha agora, é a hora, é a hora de meter o pé. É, só que o xerife não sai da cola de... é isso mesmo. Não acredito que nós podemos dar uma corrida, Dispatch. Ele está no ar, está no chão, controlador. Deu ruim, não. Eu não vou perder 67 mil, não. Ah, não vou mesmo. Não, não vou perder 68 mil, não vou perder 68 mil, não vou perder 68 mil. Ah, é agora. Deu bom. Deu bom, deu bom. Nossa senhora. Tirando a minha batida, deu ótimo. Mano, é só fugir. Só fugir. A polícia, olha o helicóptero ali. Vai, 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 vai. Nossa, vocês estão... Ele está voltando. Está fora o helicóptero. Nossa, mano, 70 mil, cara. Vamos embora para casa. Não vou fazer nada demais não, mano. Só ir embora. Eita, porra. Eu estou tensa aqui, mano. Vocês viram que eu até parei de falar. Estou doido de querer ir para o barraco. Se eu não tapar dentro do barraco, 60 mil está em jogo. Onde que eu estou? Tá. Bora. Vamos na paz, na mãe. Ah, mano, olha isso, velho. Não dá tempo não, não dá tempo não. Não dá tempo não, não dá tempo não. Ah, mano, está me vendo. Vou ter que pegar uma outra rota. Está tensa ali, velho. Está tensa. Eita, porra. Desliga, desliga, desliga. Desliga. Não, dá para desligar não. 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 Ui, lasqueira velha. Ai, mano. Eu vou dar um troço. Ai, bati. Ai, mano. Eu só quero ir para casa, só quero ir para casa, só quero ir para casa, velho. Tem polícia para tudo quanto é lado, meu parceiro. Aqui, 500 metros. É agora, meu parceiro. É agora. Nossa, eu acho que eu nunca quis tanta minha casa assim, mano. Jesus, mano. Mano, eu não acredito que deu Brasil, meu parceiro. Nossa. A gente fez merda nessa noite? Fez. Mas ganhamos 70 pau, parceiro. A gente tomou uma grana. 160 mil. Ai, mano. Nossa. Minha mão chegou a suar ali agora. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários, mano. Vou ficando nessa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima. E deixa o joinha, meu parceiro. Nunca pedi nada. Vamos lá.